Fica melhor do que pizza, basta ralar batatas e já vai estar pronto. Pra começar a receita de hoje, vou ralar duas batatas inteiras nessa parte mais grossa do ralador. Terminando de ralar bem, vou separando ao lado e em seguida ralar uma cenoura inteira. Feito isso, pessoal, aqui eu tenho meio pimentão vermelho, vou cortar ele em tiras e depois em pedacinhos bem pequenos. Em um recipiente vou colocar três ovos, vou acrescentar um pouco de sal a gosto, pimenta do reino a gosto também e vou misturar bem esses ovos com os temperos até ficar uma mistura homogênea. Depois acrescente uma xícara de leite, misture novamente por alguns minutinhos e acrescente 200 gramas de farinha de trigo. Vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos e vou misturando bem. E já deixa nos comentários em qual cidade o nosso vídeo de hoje está chegando, desse jeito eu vou te conhecer e te mandar um super abraço. Feito isso, vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e vou misturar suavemente. Não esquece de preparar essa receita, tirar uma foto e me marcar nas redes sociais. Coloquei a batata ralada e torno a misturar bem. Depois acrescento salsinha a gosto. Coloco também o pimentão vermelho e a cenoura ralada. Agora vou misturar até que fique completamente homogenizado todos esses ingredientes. E olha só como é rápido e fácil preparar uma receita melhor que pizza, tenho certeza que todos irão amar. E para finalizar eu coloco um pouco de azeite de oliva na massa. Feito isso pessoal, aqui eu peguei uma bandeja para assar com um pedaço de papel manteiga. Vou organizar aqui na assadeira e colocar um pouco de azeite de oliva por cima. Agora basta espalhar toda a massa por cima desse jeito e vir organizando bem na assadeira. E olha só que massa linda que a gente preparou, tenho certeza que você não vai se arrepender do resultado. Eu espalhei bem com a espátula e levei para assar no forno a 180 graus de 30 a 35 minutos. Para dar um toque extra e especial para a nossa receita eu coloquei um pouco de queijo mussarela por cima. Espalhei bem com as mãos e depois volto no forno até que o queijo derreta. Feito isso a nossa receitinha de hoje super especial e deliciosa já vai estar pronta. Se você quiser você pode cortar na assadeira mesmo e servir, mas eu preferi tirar e cortar em pedaços desse jeito. E olha só que coisa linda que a gente preparou com apenas alguns ingredientes, muito simples e muito fácil de fazer. Se você quiser você pode acrescentar outros ingredientes à sua preferência como presunto ou linguiça calabresa também. Vocês não tem noção do quanto essa receita ficou deliciosa e muito crocante, vale muito a pena fazer na sua casa também. Então essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu vou lá para os comentários responder a cada um de vocês que deixou a sua cidade e o seu estado. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e nos vemos amanhã no próximo vídeo.